Eu vou até começar esse vídeo com aquele meme lá do Toguro, porque em pleno 2022, a Konami vem e acaba metendo essa. E olha, teve uma resposta muito boa da senhorita Capcom, palmas para a Capcom e a internet, galera, tá obviamente reagindo a isso e caindo aí em cima da Konami e com total razão. Colucci, o que aconteceu? Pessoal, depois de tantos anos, tantas especulações daqui e dali, finalmente a Konami foi lá e anunciou jogos da franquia Silent Hill, inclusive o guardadíssimo remake de Silent Hill 2. Tava tudo bonito, tudo lindão aí, né? Até o evento foi meio conturbado, a Konami fez um evento aqui no YouTube, era uma estreia, soltaram o vídeo completo, foi assim, uma confusão danada, mas eles pelo menos anunciaram aí os jogos da franquia Silent Hill, inclusive o Silent Hill 2 Remake. E bom, pessoal, o que aconteceu? Por que a galera tá caindo tão em cima deles agora? Pessoal, acreditem se quiser, tá? Silent Hill 2 Remake não terá legendas em português do Brasil em pleno 2022 e a Konami não vai colocar legendas em português do Brasil no seu jogo. É meio inacreditável, né? Porque tem jogo indie aí que é legendado e um projeto desse não vai ser legendado. E bom, pessoal, por que que eu falei da Capcom? Porque recentemente a Capcom trouxe mais informações de Resident Evil 4 Remake, que inclusive tá maravilhoso. E acreditem se quiser, pessoal, o jogo vai tá dublado, galera. Vai, obviamente, legendado em português do Brasil e dublado. Olha que coisa bacana, velho. O jogo vai ser dublado, o Resident Evil 4 Remake virá aí dobladinho, bonitinho pra gente. Palmas pra Capcom, mais uma vez, olhando para o público brasileiro, legendando seus jogos, dublando seus jogos. O Resident Evil Village também foi dublado e que trabalho impecável, impecável, que a Capcom vem fazendo aqui no Brasil, né? Dando toda uma atenção para a comunidade brasileira, totalmente ao contrário, pessoal, do que a Konami está fazendo, não legendando seu jogo em português do Brasil. E bom, pessoal, a gente tem informação, pelo menos, tá? Do Silent Hill 2. A gente não sabe sobre os novos, que anunciaram vários projetos, Silent Hill F, não sei o que. A informação vem, né, por conta da página da Steam, do Silent Hill 2, e também pessoas que entraram em contato com a assessoria de imprensa da Konami no Brasil, e foi confirmado que as legendas não estarão disponíveis. E tem um ponto nisso tudo que eu acho muito importante comentar com vocês aqui no vídeo, pessoal, é que, pra vocês, não xingarem os portugueses, não culparem os portugueses por virem somente, né, na versão de português de Portugal. Eu vi muitas pessoas hoje na internet xingando os portugueses, que não sei o que, que isso e aquilo. Pessoal, eles não têm culpa nenhuma que a Konami optou por fazer na língua, não que na língua deles, né, a gente fala português, mas são formas diferentes de se falar, né, pra quem já conversou com português de Portugal sabe como é diferente, né, por mais que dê pra entender, é diferente. Então a Konami optou por fazer isso, eles não têm culpa nenhuma, nenhuma, tá? Eles não optaram por não trazer no português de Portugal. A Konami, sei lá, às vezes eles veem o Brasil de uma forma diferente, como um mercado menor que Portugal, talvez, ou que a gente não mereça as legendas. O engraçado é que já tiveram outros projetos da Konami que foram legendados, né, o próprio Metal Gear 5 veio com legendas em português do Brasil, mas, pessoal, não culpem os portugueses, eles não têm culpa nenhuma. E assim, né, como nós brasileiros, muitas vezes, podemos estranhar, sei lá, uma legenda em português de Portugal, uma dublagem em português de Portugal, a dublagem principalmente, né, o que não é o caso aqui do Silent Hill 2, tá? Mas a dublagem, pelo menos eu, Colucci, estranho bastante quando assisto algo dublado em português de Portugal, o próprio Uncharted 1, que eu comprei numa versão europeia, veio dublado em português de Portugal, e era bem diferente o tom como a dublagem acontece, né? Eles priorizam muito mais uma parte humorística em certos pontos, e é diferente da nossa dublagem no Brasil, não quer dizer que a nossa seja melhor que a deles, ou que a deles seja ruim, não é isso, é somente questão de costume, né, nós estamos acostumados com o tipo de dublagem, e quando, obviamente, os jogos vêm dublado na nossa língua, a gente tá acostumado com isso, e eles também estranham isso, tá? Eu vi portugueses hoje falando que, muitas vezes, quando um jogo vem dublado em português do Brasil, eles até acabam optando por jogar em inglês, porque da mesma forma, pessoal, que a gente não tá acostumado com a dublagem deles, eles não estão acostumados com a nossa dublagem, tá? Então, é uma mão aí de... é uma via de mão dupla, né? Então, isso é normal. Então, não culpem eles porque isso tá acontecendo agora, culpem a Konami. A Konami é a grande culpada de não trazer a localização para o português do Brasil. O que eu hoje acho, pessoal, em questões, em termos, né, de jogo AAA, eu acho um absurdo, um absurdo, seja qual jogo for, um jogo de Fórmula 1, um jogo de futebol, um jogo de RPG, tem que ter, pelo menos, legenda em português do Brasil. Não estamos aqui, pessoal, cobrando dublagem. Não é isso o que as empresas fazem hoje, tipo a Capcom, a PlayStation, a Microsoft, dentre outras, a Ubisoft, que dublam seus jogos. Isso é muito legal, é, assim, é uma imersão muito grande, tá? Mas, pelo menos, uma legenda tem que ter. E, no caso do Silent Hill, né, eu sei que vai ter a legenda em português de Portugal, mas, ainda assim, pessoal, é diferente. Você vai conseguir entender a maioria das coisas? Você vai, mas você não vai entender 100%, né? Tem vários termos deles que são trocados com o nosso aqui, que são diferentes da gente, tá? Então, você vai, claro, entender a grande maioria do jogo, mas não o 100%. Mas não é nem o ponto de você entender ou não, tá? A grande crítica do pessoal, né, que vem sendo feita na internet, e que eu também faço, estou fazendo aqui, inclusive, é a falta de comprometimento da Konami com os brasileiros, com nós, com o nosso mercado, né? E não é como se o mercado brasileiro, pessoal, fosse pequeno. Pra Konami, inclusive, né? O próprio Yu-Gi-Oh, lá, Duel Links, que é o jogo das cartinhas do Yu-Gi-Oh lá e tal, a fanbase brasileira é gigante. Tem muita gente que joga Yu-Gi-Oh. Basta ver o canal do Renan, Renan Sparrow, amigo meu, inclusive, abraço pra ele, que tem um conteúdo focado em Yu-Gi-Oh. Meu, ele tem um público muito grande que joga Yu-Gi-Oh e Yu-Gi-Oh é da Konami. E o público dele é do Brasil, né? Dentre outras coisas. Então, assim, realmente é... É um descaso muito grande, sabe? Não dá pra entender o que se passa na cabeça da Konami. Sei lá, pessoal, é muito bizarro. E a chance dos próximos jogos não virem em PT-BR é grande, tá? Se esse não vai vir, é porque essa é a leitura da empresa. Talvez o próximo Silent Hill F ou os próximos lançamentos da Konami, que eu nem sei quais são, né? Porque faz muito tempo que eles sumiram. Talvez não venha o português do Brasil, né? Nem sequer com uma legendinha em PT-BR. E aí você olha pro lado, você vê a sua concorrente, que é a Capcom, né? Com jogos com temáticas semelhantes, né? De Survivor Horror. Você olha o Resident Evil 4 Remake, vai vir dublado em português do Brasil. Vai vir legendado, bonitão, legal demais. Então, acho que... É esse... Como que eu posso dizer? É o carinho que nós recebemos de uma empresa e de outra. Enquanto uma vai lá, se preocupa, se compromete em fazer o melhor pro brasileiro dublar o jogo e tal, a outra tá se lixando e sequer vai trazer uma legendinha em português do Brasil. Então é aquilo, né? Em pleno 2022, jogo AAA, orçamento gigante, orçamento bilionário e sequer uma legendinha é feita. Enquanto você vê jogos indies, como Divinity Original Sim, onde uma pessoa, que é o mundo Nasher, que é um brasileiro, foi lá, se comprometeu a legendar o jogo, legendou o jogo, mandou pra empresa, que no caso aí é a Laren Studios, a Laren pegou a legenda e colocou como forma oficial, né? Dando um suporte, claro, pro Nasher. Então, é, você vê aí, né? A diferença de uma empresa e outra. É uma pena o que o Konami fez, eu espero que eles possam reverter essa situação e trazer aí uma legendinha portuguesa do Brasil pra gente. Então veremos, pessoal, os próximos capítulos dessa novela, mas e vocês? O que acham aí da ação e atitude da Konami? Acham que a Konami fez correto? Acertou ou não? Comenta aqui embaixo, no campo dos comentários, a opinião de vocês, belezinha? Pessoal, então é isso aí, vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e seia!